O que que aconteceu com o Edu? Sim, meus amigos, eu fiz um transplante capilar. Hoje é o dia da minha cirurgia. Tenho cabelo agora, tá vendo? Tenho cabelo. Daqui a pouquinho não vai ter mais nada. Vamos nessa? Pra quem acompanha o canal sabe que os meus cabelos estavam caindo cada vez mais forte. E foi na clínica Rava, do doutor Márcio, um dos maiores quando o assunto é transplante capilar no Brasil, foi onde tudo aconteceu. Chegou o dia, chegou o dia. Antes de raspar no zero, antes de desenhar a linha, eu vou dar aquela igualada na maquininha 3, tá? Pra gente ter uma ideia aí como tem essa densidade geral. É a última vez que eu raspei o cabelo, acho que eu tinha uns 18 anos. Não, mas você é a última. Não, cara. Esse vai ser uma das últimas vezes. Ó, vou ficar um carro médio a muito agora. Eu tava pensando aqui, era a gente ser bem conservador assim, a termo de linha, tá? Eu vou te mostrar o tamanho da área aqui. Eu acho que se a gente descer linha, se a gente fechar a entrada, a gente vai tá gastando muito folículo, tá? Numa área onde daria pra gente focar mais em topo, preencher mais essa área. Quando a gente fizer o calvão de cria, daqui a pouco você vai ver. O calvão de cria você pode fazer no Brad Pitt que não liga bom. Fez um corte. Eles tentaram emplacar lá em São Paulo, mas a pessoa não deu muita moral, não. Caramba. Nossa, agora você passa a máquina que você vê a realidade, né? Mesmo usando a doadora assim, é um cabelo que é um pouquinho mais fino, então ele é um cabelo que é mais difícil de densidade pelo próprio calibre dele. Então se a gente descer muito linha, ou mesmo descer pouco, vai tá gastando uma bala aí que seria muito mais vantajoso a gente gastar aqui no topo. Cara, e quando toma só aí um pouco, tinha que ver, né? Feio, irmão? Queima tudo, velho. Não tem como ficar sem boneco, né? A diferença dessas densidades das laterais... Pra ficar calvo, se não faz nada, é rapidão, né? Claro. Se você não tomar medicação em 5, 6 anos, talvez 10 anos aqui, já não tinha mais nada. Cirurgia chimera, né? O negócio... Os caras estavam esperando essa hora, exatamente nessa hora aí, tudo encerrando. Vamos bolar, vamos bolar, vamos fazer um militarzinho, mas não vai ter tanta densidade aí no topo. Bora. Agora esse é aquele carro batido que eu pego, sabe? Vai ficar igualzinho. Ó, essa é a primeira aqui no meio. Isso é máquina zero? Essa aqui é zero. Os caras investem. Ah, vai ter troco, mano. O cara deu uma chada, velho, cara. O cara deu uma chada. Ai, cara, mano. O cara desvelhece, né, cara? Nossa! Eu tô com 70 anos, eu não sabia, velho. Estão me enganando, galera, até agora. Chega. Caraca, mano. O único carro que deu certo na rola de fã, velho, velho. A mão clara, 60 de braço. E você coloca que é coxa ali. Ali, não tem problema. Tem muito paciente, cara, é que também usa os anabolizantes, né? Ah. E isso pra cabelo, cara, é veneno. Pensando assim na causa do... Cai tudo. Cai tudo. Então, cai bem mais ligeiro do que se não estivesse tomando. Vou desenhar agora a zona doadura. São as laterais, essa parte posterior aí. Vamos pra cima. Pode colocar a mão? Ah, que da hora, hein? Quanto tempo. Você vai virando pra ter uma brisa aí, cara. Vai dar frio. A cor corporal assim diminui em 3 graus. Nossa, cara. As expectativas, né? Menos um calvo no mundo, hein? Caraca, olha isso, cara. Que doido. Mas eu vou falar uma coisa, uma verdade, gente. Eu recomendo. E é uma transformação, hein? Nossa, cara. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Há muito tempo. Olha, tá vindo, cara? Eu gostei disso aqui, cara. Eu gostei de estar careca, cara. Que estranho, mas puta. Eu gostei, cara. E é louco que agora dorme, né? Agora dorme, vou acordar. Cadê o mundo já? É, já. Vida nova, cara. Puta, que legal, cara. Que legal. Eu não sou ansioso não, mas... Eu tô querendo ver o resultado, cara. Que legal, sabe o quê? Eu tô mostrando e a galera vai ver exatamente a evolução no canal, tá ligado? Nossa, é muito doido, velho. Bom, a gente já tem um Corvette conversível. Ficou se tá tudo certo, cara. Pra compensar, mano. Não, mas agora eu ia usar o Corvette pra fazer esse cabelo voar no Corvette. Olha, mano, olha. Tchau, esse cabelo. Agora é cabelo novo, tchau. Vambora. Ah, fica com ela. É, eu não vou vender nada, cara. Usa até... Folar na asfalta. Até acabar, né, cara. Até as folar na asfalta. Onde tiver seus 200 mil caídos, o cara pensa, hein. Não, e Porsche não tem essa, gente. Não tem de 200, 300, 300, é isso que só pode valorizar, né, cara. Meu, Porsche é Porsche, cara. Agora, assim, voltando pra casa, no carro de carona com a minha esposa. Tchau. Olha como que tá, galera. Também sonolento ainda. Isso aqui é pra proteger, pra não tocar a parte aqui atrás, ó. O que que você achou, tá? Tá com cara de gangster. É? Mas vai ficar bom, bem bom. Vai, né? Vai, com certeza. Tamo junto, ó. Hoje completa dois meses que eu fiz meu transplante capilar. Exatamente dois meses. E você tá vendo assim, ó. Olha como que eu era. Olha a foto como que eu era. Como que tava. Porque você me via gravando nos vídeos e tudo mais, a galera não percebia, né? Aí quando batia um vento, aí, putz, tinha umas entradas. Só que em cima, tava ficando um cara. Meu pai era careca, né? Ele tava ficando careca. Hoje, completa dois meses do meu transplante capilar. Sendo que o transplantado ainda tá crescendo, tá misturado, sacou? Então, só pra você ver, ó. Ó, na frente, como que tá. Tá vendo? Isso aqui é pra mostrar pra você que tem vontade de fazer, mas tem medo. Saca? Ó. Cara, tá ficando bem cabeludo, né? Olha, tô sentindo o lobisome. Ó, lateral. Aqui nessas laterais e atrás, foi onde foi tirado os cabelos aqui, os fios, né? Os folículos. Cada folículo tem três ou quatro fios, né? Tirado aqui e, pum, colocou aqui. Então, ficou bastante ainda aqui. E transplantou pra cima. O que acontece? Tá vendo que tem uns locais ainda que não tem cabelo, né? Quer dizer, bem pouquinho. Aqui onde não tem, vai crescer tudo. Então, todo o transplante, toda a etapa final é mais ou menos um ano, um ano e dois meses, um ano e quatro meses. Pra ficar assim, completamente cheio o cabelo. Aí vai ficar assim, exatamente, ó. O que você achou? Eu achei legal. Você ia fazer, né? É, ué. Por que você não fez? Tá precisando fazer, né? É? Tem que arrumar o telhado aqui, né? Ficou com medo? É. Então, essa é a pegada, cara. Eu fiz todo o transplante e você viu todo o processo. O que aconteceu? Eu cheguei lá, eu dormi. Nada, cara. Eu não senti nada. E aí saí, já saí meio que carecão, meio tonto, mas ainda é um pouquinho tonto, né? É. Um pouquinho. Não passou o efeito remédio. Não passou o efeito. Mas, cara, ficou. Então, a minha recomendação pra você que assiste o canal, é homem, que tá ficando calmo, tá ficando careca, a minha sugestão é, você pode sair disso que eu tava pra isso. E, claro, durante todo esse procedimento, toda etapa, todo o tempo, você vai ver aqui no meu canal. Cara, a minha indicação é legal. Quem fez foi o doutor Marcio Havaiani. É um cara que gosta de carro. Pô, vários influenciadores já fizeram com ele, pessoas conhecidas, não conhecidas, não importa, empresários. Fica em Alphaville. O contato dele tá aqui embaixo. Se você quiser fazer um transplante como eu fiz, cara, é rápido. Os caras são desenrolados, são gente fina. Quando eu entrei lá, pareci com meus amigos de anos, saca? Então, eu achei legal. O que você achou? Eu achei que ficou bom. Ficou legal, né, cara? Eu não tô nem acostumado. Eu não sei se você percebeu, eu tô gravando, eu fico passaramando o cabelo direto, porque eu nunca tive isso. Eita. Eu fico assim, cara, pô, eu tô feliz. Legal. Então, essa é a minha sugestão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo completamente aleatório nesse canal, que envolve... Eu tava média monta, não tava? É. Eu tava média monta. Não tava financiamento ainda. Aí, a gente foi melhorando pro pequena. E vamos pro financiar até ficar zero bala, entendeu? É só a pegada dessa, sacou? E outra, com o cabelo a gente é uma coisa só. Tira um... O carro bateu, cara. A gente vai arrumando, vai arrumando, vai arrumando. Cabelo não, né, cara? Cabelo é um só, tem que fazer e tem que dar certo. É assim, tá bom? As informações estão aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha gostado. É nóis, cabelo.